Salve galera, beleza? Aqui é o SoFakeBom. Hoje eu tô aqui pra gravar pra vocês mais um desafio e hoje eu tô de novo com o Cork. Salve Cork! E aí galera, beleza? Aqui é o Cork. Trazendo o Cork de novo aí pro Bad Wars, porque hoje eu e ele estamos daltônicos novamente. Quer dizer, ele é a primeira vez que ele tá sendo daltônico, né Cork? É, daltônico de preto e branco aqui agora, sei lá como fala. Não, mas é um tipo de daltonismo. Esse daqui é o daltonismo monocromático que existe de verdade, as pessoas enxergam assim. E ela só vem em tons de cinza, mano. Então elas só enxergam em preto e branco. E é muito bizarro, velho. Porque vai ser complicado, mano. Porque tipo assim, apesar da nossa hotbar aqui e o nosso inventário ser colorido, ali do lado também a score também ser colorido, a gente não vai saber a cor da ilha do cara. E aí eu quero ver como é que isso vai ser, eu não sei. Eu já gravei esse desafio, só que no modo daltônico normal, um daltônico mais suave. E eu perdi esse desafio e agora eu tô fazendo um mais difícil. Eu não sei o que eu tô fazendo, mas enfim, vamos lá, Cork. A gente vai perder também, tá ligado? Não, óbvio que a gente vai perder. Eu não sei o que eu tô fazendo da vida. Não, a gente vai sair com uma unhinha nessa, confia, vamos. Ê, tá preto e branco, moleque. Let's go. A gente é o quê? A gente é o Aqua. Pega aí, ó. Não faz diferença o time que a gente é. Pois é, velho. A gente não vai conseguir enxergar de qualquer forma. Tá, eu peguei aqui um pack de bloco, ó. Vou deixar aqui no baú o resto. Suave. E eu já vou... Já fiz aqui a madeira. Você já se matou, velho? Não, é lagô aqui meu jogo. Vixe. É o problema aqui do meu PC, velho. Tá complicado. Ah, não, Cork. Sempre que coisa volta. Ah, eu vou chorar, Cork. Esse desafio vai ser difícil. Vai ser mais difícil a gente ter que pôr a textura do que o desafio. É, então. O desafio é fácil. Quer dizer, não vou falar que é fácil, que a gente já vai perder daqui a pouco, tá ligado? Ah, não. Cê tá zoando. Cê tá zoando, Cork. Meu amigo. Cê tá zoando, Cork. Eu não vi que os caras fizeram um ponte, velho. E agora? Não, agora vamos pra eles. Vamos pegar esses caras agora. Ah, os caras querem destruir nossa cama, tio. Já vai de base também. Valeu, molecada. Valeu, molecada. Já pega esse cara aqui, Cork. Já pega esse cara aqui. Já foi de base. Já foi de base esse. Easy, easy, easy. Tá lá no... Tá indo pra outra cama. Aí, boa, 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 boa. Matei, matei. Nice, mano. É, vai querer destruir nossa cama, palhaço. Agora a gente tem que ruxar na cautela, hein, né? Inteligência. Aí, tá. É... Cadê os villager dele? Cadê os bagulhos deles? Aqui. Ai, que muda, velho. Que doideira. E agora, Cork? Ó, eu volto pra gente comprar armadura e espada e tentar ruxar, tá ligado? Eu já peguei espada de ferro já, velho. Você tem... Aqui os caras tinham... A gente tem que pegar mais ouro, velho. Eu vou pegar mais ouro ali na nossa ilha. Mano, nós vai ruxar sem cama. Eu acho que até vai ser mais fácil, hein, Cork? Sem cama. Sim, porque a gente não vai se preocupar, né, velho? Não, e outra. Como é que a gente ia voltar pra nossa ilha, tá ligado? Se acontecesse alguma coisa? Não ia adiantar de qualquer jeito. A gente não sabe qual é a nossa cor, tá ligado? Além de que a gente ia ter que ficar trocando sempre que morresse, velho. É, então. Provavelmente. É, se a gente... Toda vez que a gente morre, a gente perde o efeito do preto e branco. Então, é até bom a gente jogar assim mais na cautela, porque daí, né, é isso aí. A gente não morre e dá certo. É, e nós vai ganhar assim mesmo. Confia, galera, do vídeo. Quem confia, já deixa o like e já comenta, eu confiei desde o início. Porque esse vídeo aqui vai carregar a nossa vitória, moleque. Cadê você, Cork? Tô aqui na pontezinha, aqui. Tá, vamos pro meio. Vamos pro meio que aqui tem as esmeraldinhas, nós já pegamos... Ih, moleque, alguém roubou as esmeraldas, Cork. Eu tô com uma aqui. Ah, tem, ó, tem aquela ilha ali que tem cama. Ah, esses caras que tem cama. Pela letrinha, velho. Que letrinha? A letrinha ali, ó. R, R, B, G. A gente dá pra saber a... Aonde? Aonde tá vendo a letrinha, louco? Na score, pô. A gente... E do nick dos caras. Não, não, não. Eu sei, mas como que a gente vai achar a ilha deles? Todas as ilhas são preto e branco? Eu já vi, ó. Eu já vi a ilha do cara aqui, ó. G tá aqui, ó. Ô, Cork, tem os caras aqui colocando esmeralda. Colocando obsidian. Não sei o que mais falar, Cork. Ixi, lascou, velho. Vem, Cork. Pelo amor de Deus, Cork. Onde você tá, mano? Eu não sei onde você tá, velho. Eu tô aqui na ilha dos caras que eu não sei a cor, Cork. Vem pra cá, Cork. Eu acho que é cinza, branco. Não sei. Nem tem cinza mais. Aqui, ó. Ah, tô aqui, ó. Olha, os malucos estão... Deixa eu pegar só essas esmeraldas aqui, ó. Você tem picareta de dima? Tenho não, velho. Putz, nós vamos ter que comprar. É o que pra fazer com picareta de dima, né? É ouro, muito ouro. Doze ouros, né? É, vamos destruir então a ilha desses caras aqui. Porque eles também tão fortes, mas eles não tão de obsidian ainda. Eu acho. Se a gente... Pera, é aquele que eu tava vendo? Ou é o outro cara? Aqui, ó. Aqui, ó. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Pra cá onde, velho? Eu não tive a ver. Ai, meu Deus. Isso é muito difícil. Aqui, cara. Ai, tive, tive, tive. Vamos, vamos, vamos. Aí, vamos que vamos. É o bonde dos daltônicos. Ó, cuidado com esses malucos ali, tio. Eu acho que ele só tem essa proteção aí, né? Aqueles ali não tem cama, só esses outros aí do lado. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem, 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 vai, vai. Destrói, 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 cork. Destrói, cork. Destrói, corkzinho. Ai, o cara tá com coisa de dima, eu acho, cork. Destrói. Ai, ferrou. Destrói, cork. Destrói, 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 cork. Não dá, não dá, não dá. Pera, 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 pera. Quebrei, quebrei, quebrei. Ai, não, não, não. Não. Não podemos... Ai, eu vou morrer. Eu vou morrer, eu vou morrer também. Ai. Ah, morri. Sai, 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 sai. Matei, matei um. Matei outro. Tô vivo, cork. Tô vivo, cork. Tô com quatro esmeraldas e tô vivo. Ah, não, mano. Não acredito. Ai, o homem. Sai, homem. Sai, homem. Comado. Mito, velho. Eu acho que ele tá ganhando. Ai. Falta quantos? Tem duas camas só, velho. Deixa eu ver como que eles estão. E não dá pra mim achar a cama deles, pera. É óbvio que não dá pra você achar a cama. Você é daltônico, moleque. Ai, meu Deus. Nossa, velho. O... O rosinha, que é o P, eles já estão com obsidian, velho. É, esses caras aí mesmo que eu tava falando. Esses caras aí já estão com obsidian, doido. Tá. Deixa eu ver. O azul não deve estar, não, velho. Não, não, não. Eu acho que é só esses caras mesmo. Ó, vou deixar assim. E eu acho que eu vou comprar uma enderpeel, né, mano? Porque eu acho que quatro esmeraldas não dá pra fazer muita coisa, mas dá pra comprar enderpeel. Deixa eu ver aqui também o que dá pra comprar de... Aí, boa. Comprei cinco bolinhas de fogo, mano. Eu tenho que ir preparado pra cima dos caras, cork. Tu tem que ir pro azul. O azul tá só com madeira, por enquanto. O azul? Mano, o azul, ele tá perto... Ele tá perto de onde, será? É... Ah, ele tá pra onde você... Não, não sei se essa daqui foi sua ponte, velho. Mano, a gente... Eu tenho que, na real, esperar os caras se matar, tá ligado? Porque vai ficar mais fácil se eu precisar só focar em um. Tá, aqui tinha batalha. Ai! Maldito, maldito. Nossa, irmão! Você não encosta em mim, parça. Pelo amor de Deus, cara. Sai de perto. Tenta pegar armadura de Dima. Mano, eu não tenho condição. Eu tô com armadura de ferro? Tô. Armadura de ferro já tá bom, cork. Eu não quero arriscar muito, cork. Ó, vou pegar aqui, ó. Picaretinha. Picaretinha de Dima, no esquema. Pronto. Machadinho de ferro e picaretinha de Dima. Tem aqui também a nossa tesourinha. O cara tá indo aí, o cara tá indo aí. Não, tá de boa, tá de boa, tá de boa. Esse cara aqui é... É easy. Valeu. É pato, é pato. Tá. Ah, é aqui a cama deles, ó. Por isso que ele tava vindo aqui. Hum... Hum... Interessante, interessante. Beleza, beleza. Nossa, se eu ganhar esse daqui, cork. Se eu ganhar esse daqui, cork. Vai ser por você, cork. É nóis, cork. Bora, bora, bora. Que proteção que eles têm? É só lã, né? Eu espero que seja, mano. É só... É só lã. Não... Esse tacou o obsidian, velho. Eu acho que esse daí é do azul, mano. Deu ruim! Não! Não! Sai! Ai! Ih! 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 Beleza. Aí, sobreviveu. Cuidado com o fraco de trás, velho. Mano, mas não adianta. É obsidian também. Você vai ter que... Você... Os dois tão com obsidian, cork. Eu me dei mal. Não é os dois, não. Não é os dois, não. Esse daí é o rosa. Esse daí é o rosa. Então, mas... Você não tem bagulho, não. Sai para o irmão. Você sai daqui, irmão. Você sai daqui, irmão. Você some daqui, irmãozinho. Quase que ele morre, velho. Cara, eu acho que eu vou para o meio, cork. Vai, vai. Você tá zoando que eu fiz isso. Você tacou um negócio em você mesmo, velho. Eu tinha tacado nos caras. Eu cliquei quando eu tava lá. Ah, mano. Então, galera. Esse foi o vídeo. Vocês viram aí que deu bastante certo. Nossa, jogamos muito, cork. Eu morri facinho, facinho, velho. Ó, é o seguinte. Foi ridículo. Novamente, cara. Eu acho que eu não serviria para ser daltônico. Graças a Deus aí eu nasci com uma visão de cores normais, eu acho. E é o seguinte. A gente vai tentar refazer esse desafio no canal do cork. Eu fiquei bolado que nós perdeu o cork também. Então, vai ter a refazerção. A refazer... Refazerção? Lá no canal do cork. Link vai estar aí na descrição. Em breve vai sair lá. Deixa o like. Passa no canal do cork. Tamo junto. É nóis. Valeu e tchau. Nossa, eu tô triste que nós perdeu o cork. Mas a gente vai ganhar ainda, velho. A gente um dia vai conseguir ser daltônico.